Olá estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa 17ª aula de língua portuguesa e nela iremos estudar poema, soneto, conotação e denotação. Vamos iniciar fazendo a leitura de alguns poemas. Observem, pontinho de vista, Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, nossa que menino grandão. Agora outro poema, esse é da Cecília Meirelles. Só um trechinho. Essa menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Brinquedo de criança. Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre de lembrança, algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas na noite morta. E eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir, mas aí, embora idade sem seu aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Esse poema é do Mário Quintana. Vocês observaram que os três poemas que nós lemos, eles irão permear o universo infantil? Vamos fazer a interpretação de texto agora, pessoal. Olha, releia os poemas 1, 2 e 3, em seguida justifique o título de cada um. Pense, por que o texto recebeu esse título? Então, nós tivemos Pontinho de Vista, A Bailarina e Brinquedo de Criança. Eu quero que você pense, que você justifique o título de cada um dos poemas que nós lemos. Pontinho de Vista, por que esse título? Porque mostra que o menino ele é pequeno, mas na visão da formiga, no ponto de vista da formiga, ele é grande. Então, por isso que esse título, Pontinho de Vista, A Bailarina, porque esse título já vai nos antecipar o conteúdo do poema, o desejo da menina de ser uma bailarina. E o próximo Brinquedo de Criança também antecipa o desejo do eu lírico. O eu lírico, sempre que eu falar eu lírico ou eu poético, eu estou falando na voz que fala, na voz do poema. O eu lírico é a voz do poema. Na narrativa tem o narrador, no poema nós temos o eu lírico ou o eu poético, que é a voz que está ali expondo os seus sentimentos ou os sentimentos de outra pessoa. Então, vamos lá. Próxima questão. O eu lírico do texto 1, Pontinho de Vista, apresenta uma insatisfação na primeira estrofe. Que insatisfação é essa? Como você percebeu? Justifique com o elemento do texto. O que ele está chateado? Por que ele ficou zangado lá no Pontinho de Vista? Vocês observaram? Ele ficou zangado? Porque todo mundo fala que ele é pequeno. Mas, e ele não gosta. Ele é grande apenas na visão de quem? Da formiga. Então, essa é a insatisfação que ele apresentou. Todas as pessoas acharem que ele é pequeno. Você vai justificar com o verso do poema. Você tira lá e reescreve no seu caderno. De acordo com o poema Pontinho de Vista, qual é a visão que a formiga tem do menino? Já falamos. A formiga, ela vê o menino grande, porque ela é pequenininha, fica lá na terra. Então, para ela o menino é grande. Então, essa é a visão que ela tem. Próxima. No soneto Brinquedos de Criança, o eu lírico expõe um sentimento de nostalgia em relação ao quê? No soneto Brinquedos de Criança, que foi o último poema que nós lemos, ele expõe um sentimento de nostalgia. Vocês sabem o que significa nostalgia? Se não souberem, vão aprender agora. Nostalgia é saudade, sentimento de saudade. Então, ele está com um sentimento de nostalgia em relação aos seus brinquedos da infância, que ele se desfez, ele perdeu esses brinquedos ou tiraram dele e ele está com essa saudade desses brinquedos. Porque na segunda estrofe do soneto, o eu lírico afirma que veio um vento de desesperança soprando cinzas da noite morta. O que que representou esse vento de desesperança soprando cinzas da noite morta? Então, ele quis representar que a idade chegou para ele. Ele não é mais criança, os anos foram se passando e ele envelheceu. Releia os três poemas e responda. O que há em comum entre eles? O que há em comum, gente, entre o pontinho de vista, entre o poema da bailarina e entre o brinquedo de criança? Os três pertencem ao universo da infância. Os três abordam a infância. No soneto, o brinquedo de criança, o eu lírico já tem certidade, mas ele diz que ainda é uma criança, ainda tem uma criança dentro de si. Então, eles irão falar, eles têm em comum essa temática da infância. Próximo. Para que você conheça um pouco sobre os poetas Pedro Bandeira, Cecília Meirelles e Mário Quintana, faça uma pesquisa em fontes confiáveis sobre a biografia de cada autor. Após a pesquisa, anote em seu caderno aspectos sobre eles que você julgou importantes. Então, essa questão, ela vai enriquecer muito o repertório cultural de vocês. É importante que vocês façam essa pesquisa. Eu coloquei aqui, observem, eu coloquei a foto desses autores. Esse é o Pedro Bandeira. Aqui nós temos a Clarice Lispector e o Mário Quintana. A Clarice Lispector, ela, no ano de 2020, é o centenário dela. Ela estaria completando 100 anos. Então, esse ano, ela está sendo muito estudada. Foi lançado um livro dela, uma coletânea de cartas dela. O Mário Quintana também é um poeta muito querido e o Pedro Bandeira muito utilizado. Seus textos, seus poemas são muito utilizados na literatura infantil. Pesquisem sobre esses autores e façam o registro, as anotações do que vocês acharam importante sobre eles. O poema. O poema é o gênero textual que a gente vai estudar nessas aulas. Vamos fazer a leitura. É muito comum o emprego da palavra poesia e poema como sinônimas. Então, as pessoas costumam dizer, vou fazer uma poesia. Não, você vai fazer um poema. Porque o poema é o gênero textual. Mas é comum as pessoas usarem como sinônimos. Porém, poesia é algo imaterial. O poema é o gênero textual com características e estruturas próprias. Então, a poesia é algo imaterial. Eu posso ver poesia em uma paisagem, em uma tela, em um quadro, em um texto não literário. Eu posso até ver poesia. Mas o poema é um gênero textual. Vamos aqui para eu explicar aqui no quadro para vocês. Observem. Poema versus poesia. Muitas pessoas usam como sinônimo, mas não são. Então, poema é um gênero textual. A poesia é algo imaterial que nos sensibiliza. Eu encontro poesia na natureza, em uma bela paisagem? Sim. Eu encontro poesia na minha vida? Também. Então, poema e poesia são coisas diferentes, tá bom? O poema é um gênero textual que tem uma estrutura. Ele vai ser escrito em verso. E o que é o verso? O verso é cada linha do poema. Quando vocês forem escrever um poema, vocês irão observar que em cada linha eu vou escrever um verso. Não vou escrever igual eu escrevo um texto em prosa, que eu faço parágrafo, que eu escrevo até o final, até a margem. Não. O poema é um verso em cada linha. Então, o verso é a linha do poema. A estrofe é o grupo de versos. Então, quando eu escrevo um estrofe, eu pulo uma linha para escrever a outra estrofe. É o agrupamento de versos. Rima, as semelhanças sonoras entre as palavras, a rima pode ocorrer no meio do verso ou no final. E métrica, vocês irão estudar mais para frente, mas só para antecipar um pouco, a métrica é a medida do verso. Quando a gente separa as sílabas poéticas, a gente faz uma contagem e vê quantas sílabas poéticas tem aquele verso. Voltamos aqui. O poema, ele faz uso da linguagem conotativa. Temos aí denotação e conotação. São formas de linguagem. A linguagem denotativa é uma linguagem no sentido literal. Sentido ali do dicionário, sentido literal. A linguagem conotativa é uma linguagem que utiliza o sentido figurado, utiliza figuras de linguagens. E esse tipo de linguagem é presente no poema. E o soneto? Já ouviram falar no soneto? Nós lemos um soneto. O brinquedo de criança é um soneto. O do Mário Quintana que a gente leu. O soneto é um tipo de poema que se apresenta sobre uma estrutura fixa. Quatro estrofes, sendo dois quartetos. Estrofes compostas por quatro versos e dois tercetos. Estrofes compostas por três versos. Então, o soneto, para ser soneto, ele tem que ter essa estrutura fixa. Vamos aqui no quadro. Soneto é uma forma fixa de se fazer poema. Então, ele tem uma forma fixa. Nessa forma fixa, ele terá quatorze versos. Quatorze versos dividido em quatro estrofes. Quatro estrofes, sendo dois quartetos e dois tercetos. Então, duas estrofes terão quatro versos e duas estrofes terão três versos. E ele tem, apresenta versos decacílabos com dez sílabas poéticas. Voltamos aqui. Explique a presença da rima no texto A Bailarina. Ela acontece por meio da semelhança de quais sons? Voltem lá no material de vocês e releiam A Bailarina. Vocês irão observar a repetição de um som no final dos três versos, que é o Na. Então, a repetição desse som que ocasionou a rima ao texto, ao poema, nesses versos do poema. De acordo com o que podemos observar no soneto Brinquedo de Criança, assinale a alternativa que resume a estrutura fixa do soneto. Acabei de falar para vocês a estrutura fixa do soneto. Então, vamos ver as alternativas. Estrutura-se obrigatoriamente em dois quartetos e dois tercetos? Pode apresentar dois quartetos ou dois tercetos? Seus versos apresentam cinco sílabas poéticas, não contém rimas. Então, qual dessas alternativas é a correta, pessoal? Então, nós vimos que o soneto tem uma forma fixa. Então, estrutura-se obrigatoriamente em dois quartetos e dois tercetos. Letra A. Denotação. Observem. Vamos agora detalhar o que é denotação. A linguagem denotativa é basicamente informativa, ou seja, não produz emoção no leitor. É a forma de linguagem que lemos em jornais, bulas de remédios, em um manual de instruções. Exemplo. Algum brinquedo novo à minha porta. A compreensão do verso pode ser no sentido literal das palavras que formaram o verso. Conotação. O emprego de uma palavra tomada em um sentido incomum, figurado, circunstancial, que depende sempre do contexto. Às vezes, é um sentido poético, fazendo comparações. Exemplo. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas da noite morta. As palavras que formam o verso devem ser no sentido conotativo da palavra. Então, eu quero que vocês observem aqui no quadro o seguinte. Expliquei o que é denotação e o que é conotação. Denotação, linguagem no sentido literal da palavra. E conotação, linguagem no sentido figurado da palavra. Reescrevi dois versos aqui do poema. Mas veio o vento da desesperança, soprando cinzas da noite morta. Nesses versos, eu tenho a linguagem conotativa, que é comum no poema. Se eu passar esses versos, o conteúdo desses versos para a linguagem conotativa, eu vou ver o que o eu lírico quis dizer. Mas veio a velhice e fiquei próximo da morte. Então, vocês conseguiram entender a diferença entre conotação e denotação? Denotação, sentido literal. E conotação, sentido figurado. Pessoal, eu vou terminar por aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, façam as atividades do bloco. Façam com capricho. E quero a presença de vocês na próxima aula, que vai ter muita coisa legal ainda para a gente estudar. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.